Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje, no quadro Entrevista, eu estou aqui com o Cordélio Becker, da C Becker Luteria. A gente vai falar um pouquinho da história dele, como ele chegou aos acessórios. Eu tenho usado há muito tempo, há uns vários meses já, todos os acessórios e todos os instrumentos, clarinetes, sax, flauta e propus ao Cordélio. Vamos fazer uma entrevista, falar um pouquinho, mostrar sobre esses acessórios maravilhosos aí para o pessoal. Muito obrigado, Cordélio, por aceitar esse convite. Eu que agradeço, é uma honra te receber aqui, Richard. Cordélio, queria começar contigo falando um pouquinho da tua história, como é que tu começou, como é que tu chegou a esses acessórios. Conta um pouquinho para a gente, para o pessoal te conhecer aí, a tua história. Tudo começou, na verdade, com a luteria de violino em Tatuí, o meu professor Vinícius Facchinetti. E estudando, trabalhando e fazendo, desenvolvendo o estudo, comecei a analisar os estudos de Einstein e de matemática, física, o que acontecia na caixa harmônica do violino. E aí descobri que todo som está ligado com vibração e densidade. Em cima desse estudo, comecei a estudar materiais, produtos, qualidade, sons, timbres. Em cima disso tudo, eu comecei a desenvolver uma linha de bocais e estudos de madeiras e materiais que pudessem ser usados para melhorar o som de cada músico. A história começou assim. Cornélio, desde a primeira vez que eu vim aqui, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi, vocês vão observar aqui que nos acessórios do Cornélio, todos os acessórios, eles possuem um imã. Isso aqui que vocês estão vendo de metal, essa bolinha de metal, é um imã chamado Terra Rara, né? Exatamente. Eu queria que tu falasse qual filosofia, porque isso foi o que mais me chamou a atenção, a minha maior curiosidade, a gente ficou batendo papo bastante tempo aqui a respeito disso, né? Conta para o pessoal a respeito dessa filosofia, desse imã. O que acontece é assim, ó. Coluna de ar. Quando você sopra, né? No caso dos instrumentos de sopro, quando você sopra, o seu ar sai nesse sentido, né? A sua coluna de ar. Quando ele vem até o imã, Terra Rara, e esse é o motivo da minha patente, são oito patentes, todas com esse conceito, o imã faz com que a sua coluna de ar, que outrora estava batendo, quando chega nele e toca nele, né? A coluna de ar se torna helicoidal. Isso faz com que a mecânica do instrumento potencialize a sua coluna de ar, porque ela não tem também que organizar a coluna de ar. Ela já recebe uma coluna de ar qualificada. Então, o teu som vai ampliar. Emissão mais fácil, notas mais claras, o volume que você tem de projeção é muito maior, por causa da tua coluna de ar, que saiu melhor qualificada. Então, por exemplo, você pega o alto-falante. Você tem aquele cone que está banhado, e você imagina que o som, o grande som do alto-falante, está na propagação daquilo. Na verdade, não é aquilo. É o imã que está atrás, que faz a projeção do som. E em cima desse conceito, eu desenvolvi a patente para esses meus acessórios. Que interessante. Vocês podem observar que eu tenho um acessório que vai no pé da flauta? No pé da flauta. Barrilete inferior, né? Barrilete inferior, e esse é o superior. Barrilete superior. Isso aqui são invenções do Cornélio. Eu estou usando os dois acessórios. É incrível o resultado. É incrível. Eles se alinham com o stopper, né? O stopper e esses dois materiais. Isso, isso. Cornélio, o que você falasse para a gente agora a respeito dos materiais que você utiliza? Eles têm uma aparência muito bonita. Lembra muito a madeira, né? Tanto a consistência quanto a aparência mesmo. E o resultado sonoro também, que é incrível, eu queria que você falasse um pouquinho dos materiais que você utiliza. Porque, aliás, nós não comentamos isso, mas os acessórios que o Cornélio está fazendo são para saxofone, clarinete, flauta, trombone, trompete, bocais, né? Bocais, tuba. Barriletes para trompete, barriletes para trombone, que são esses mesmos vibradores, né? De coluna de ar que a gente tem, ou antivibradores da coluna de ar que a gente tem para flauta, também tem para trombone, trompete, né? Isso tem o mesmo conceito. Fala, então, um pouquinho desses materiais. A busca, né? E o estudo sobre materiais, densidade, me levou a alguns raciocínios diferentes, porque eu tenho sons diferentes. O que seria sons diferentes? Madeira é um tipo de som. Então, massa, no caso de clarinete, madeira e massa são sons diferentes, mas o conceito é o mesmo. Por exemplo, se nós tivermos uma tuba, ela pode ter uma espessura maior ou uma espessura menor. E isso vai alterar a qualidade do som. Então, se eu colocar o mesmo bocal de tuba para todas as tubas, o som vai ser diferente. Então, eu tenho que pensar a partir do instrumento para desenvolver o acessório. Então, o que eu levei foram três materiais para a concepção. E essa concepção me deu resultado que eu hoje atuo, que é alumínio aeronáutico, algodão resinado, que também é conhecido como celeron. Eu chamo de algodão resinado para ficar mais fácil. Eu vou exemplificar tudo isso para vocês. E madeira de lei. Por exemplo, me empresta um pouquinho. Como tudo está ligado à densidade, para ter uma referência, se nós pegarmos jacarandá ou grenadilha, nós estamos falando de 1.1 decímetro cúbico. Essa é a densidade dele. Se nós falarmos do ébano, estaremos falando de 1.2, que é a densidade. Que é a madeira mais usada para clarinete. Hoje ela já não é mais porque ela entrou em extinção e não se tem mais. Mas se ela tivesse disponibilidade, seria 1.2 e seria a mais usada. Este material, eu tenho densidade de 1.5. Porque eu mando fazer o material numa indústria, desenvolvido com essa cara, com essa característica, para um tipo de som. Então, por exemplo, abraçadeira do clarinete, sem parafuso, para essa densidade. Você toca, você sabe o que eu estou falando. Aliás, essa abraçadeira é muito prática, porque além de ter um resultado incrível, ela é muito prática para colocar, esse estilo de abraçadeira. E aí eu tenho, por exemplo, um bocal de flauta de algodão resinado. É um material belíssimo, o som, a propagação é muito rápida. Aí você pode me perguntar, mas por que você não faz o bocal de madeira? Eu posso fazer, só que a densidade confere um som muito maior, uma propagação muito mais rápida. Então, o que acontece? A madeira, ela vai ter que ser mais espessa, para não rachar. O metal é mais fino. E neste material de algodão resinado, eu tenho ainda um material intermediário, a espessura intermediária entre a madeira e o metal. Eu teria um som aproximado do metal, só que com o veludo da madeira. Então, esse som, que não é barroco, é um novo jeito de tocar, confere ao meu bocal de algodão resinado um som ímpar. Esta é uma das virtudes da escolha dos materiais. E esse bocal aqui, qual que é a mistura que a gente tem aqui? Que parece madeira, é madeira? Aqui é madeira, é madeira. Aqui é uma madeira de lei com um alumínio aeronáutico. Cada bocal meu tem uma característica, um tipo de som devido ao cálice. Pode ser em U, pode ser em V, depende do instrumento. Eu dou uma característica. Então, eu tenho 40 modelos de bocais diferentes, e aí, então, eu vou ter acabamentos diferentes. Devido à densidade, eu consigo ter um som mais brilhante, menos brilhante. E isso vai interferir na qualidade do som, ou no som que você busca, certo? Cornélio, eu queria que tu me falasse o seguinte. Quem quiser conhecer o ateliê, conhecer os acessórios, como que pode fazer? Tem um site, dá para fazer uma visita pessoalmente na loja? A primeira vez que eu visitei aqui o ateliê, fui muito bem recebido. Fiquei horas aqui, várias horas, experimentando os acessórios, muito à vontade, comparando o equipamento que eu já usava com o equipamento do Cornélio, com os acessórios do Cornélio. E outra, ter a possibilidade de ter contato com o criador e alterar conforme a nossa exigência, o que você quer exatamente, que é uma coisa que você faz. Fala um pouquinho a respeito disso aí. O bacana é o seguinte, eu também sou músico. O que eu faço aqui é um produto voltado para músico. Penso como músico e tenho uma ação com música. Quando você vai numa loja, ninguém te trata como músico, te trata como um consumidor, que é a venda. Eu também quero a venda. O que difere entre mim e uma loja é que aqui você senta, você estuda, você desenvolve o tipo de acessório que você quer e eu construo para você. Então, eu consigo te entender, eu consigo pensar como você, eu tenho o ouvido que o músico tem. É claro que você é profissional e eu trabalho para você que é profissional. Existem duas condições de compra. Primeiro, eu separei dentre os 40 bocais melhores de tuba, os 40 bocais melhores de trompete, de trombone. Eu separei uma linha com 5 ou 6 bocais e vão estar diversificados com a descrição no site. Então, você vai olhar no site e vai ver. Este bocal tem tal tipo de sonoridade, timbre e qualidade de som. Ele é escuro ou é claro? Vai ter uma descrição dele e serve para tal tuba. Então, você vai poder comprar pelo site. Caso você queira vir aqui, não tem problema. Você vem, traz o seu instrumento, marca um horário, a gente senta e desenvolve o som que você quer. Este é um diferencial que hoje você não tem em nenhuma loja no paraíso. Eu sou um luthier especializado em bocais e faço todos à mão. Se você entrar no site, depois você vai reparar que tem alguns vídeos, algumas fotos mostrando o meu trabalho. É muito bacana. Para você chegar até aqui, é fácil. www.cebecker.com.br De novo, www.cebecker.com.br Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os contatos da Cebecker, tanto a página no Facebook, que tem também a página da Facebook. Cebecker Luteria. Cebecker Luteria. Vai estar na descrição do vídeo, o endereço do site também. Vocês vão poder entrar lá e conhecer certinho tudo. Cornélio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu recomendo muito a vocês, eu sempre falo isso, o uso de um acessório, de uma boquilha, de uma palheta, eu sou saxofonista, é uma coisa muito pessoal. Traga seu equipamento e compare. Não tem coisa melhor que isso. Você vem aqui, ou marca um horário. Uma coisa que é bacana, por exemplo, você pode me dizer, ah, mas eu tenho um bocal de madeira, e o que você está falando, talvez não confira. Ótimo. Traga o seu bocal de madeira e toque no meu. Você mesmo vai certificar o que eu estou falando. São anos de estudos. Por exemplo, eu levei dois anos de estudo só em cima de densidade e materiais, antes de abrir o ateliê. Para quando eu tiver essa oportunidade de oferecer o que eu estou oferecendo, ser um produto de verdade. Então, traga o seu bocal, traga o seu instrumento, traga a sua dúvida. E aqui eu resolvo o que você precisar. Que maravilha. Então, muito obrigado pela entrevista, Cornélio. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, mandem seu comentário aqui embaixo, com qualquer pergunta, eu posso entrar em contato com o Cornélio, para que ele, caso seja uma pergunta direcionada ao Cornélio, eu peço para que ele responda. Claro, estou à disposição. Estou à disposição. Ou entre em contato direto com o Cornélio, melhor ainda, pode manter um diálogo aí e tirar suas dúvidas sobre os assessores. Claro. Tem o WhatsApp também, se quiser. Ah, ótimo. A gente vai deixar tudo aqui na descrição. Põe na descrição, eu vou estar à disposição. Então, muito obrigado. Até uma próxima. A gente vai deixar tudo aqui embaixo.